Ok, ok, veja, Graciane Barbosa, ela vai mudar de cidade com o Belo, por quê? E você vai ver também, será que a Graciane vai ver a novela da Viviane Araújo? Essa é a primeira vez que nós conversamos com Graciane Barbosa após o carnaval. Ela veio a uma loja aqui em São Paulo, tá atendendo os fãs nesse exato momento, ela é tipo uma madrinha aqui, mas o que a gente veio conversar com Graciane é sobre as polêmicas do corpo, que continuam, a história de que ela teria sido vista junto com o Belo entrando num laboratório lá no Rio de Janeiro. Será que vem bebê por aí? Mostra o corpo desta mulher. Olha só, eu acho que tem que mostrar o dela, porque eu tô passada, gente, o que é isso? Eu fico com vergonha. Sempre falo aquela coisa, aquela velha história do seu corpo, esses dias saiu outra polêmica do bumbum. Meio mundo lá na redação tá tentando ter o bumbum igual o seu, todo mundo lá naquela coisa de pôr pra cima. E você tá aqui ganhando dinheiro, fazendo um monte de trabalho justamente com o seu corpo. Com certeza, com certeza. É muito legal poder colher os frutos de uma vida que eu tenho. É um estilo de vida saudável, independente do trabalho, eu sempre vou ter esse estilo de vida. Tudo bem, tem gente que não gosta, eu realmente não me importo. Eu acho que tem espaço pra todo tipo de beleza, pra todo tipo de corpo. Por conta disso, você acabou adiando a sua gravidez, que você contou pra gente. Mas saiu uma nota, você sabe que Rio de Janeiro é uma coisa, né? É, olha, todo mundo vê tudo, eu nunca vi, gente. Eu acho que você já vai imaginar o que eu for falar. E viram você e o Belo entrando num laboratório, aí já saiu, pronto, bebê à vista. Olha, já saiu que era bebê e assim, a gente morre de rir, né? Porque claro que a gente queria até que fosse e tal, ia ser um momento muito feliz, mas a gente sabe esperar. E a gente foi só fazer um exame de sangue, porque agora o Belo também tá nessa, faz dieta, tá com o mesmo nutrólogo que eu, ele já diminuiu o percentual de gordura dele pra 12. Ele tá muito bem, assim, a gente foi fazer um exame, ele foi fazer pra poder cuidar tudo direitinho, né? Afinal, né, os 40 já estão aí, então é importante as pessoas se cuidarem, ter um médico, fazer exame. A gente foi só fazer isso, eu nem fiz nada, eu nem fiz exame nem nada, foi só, é, fui acompanhar. Gente, garanto pra vocês que não vai demorar muito, deixa eu trabalhar um pouquinho, guardar um dinheirinho, né? Porque sabe que a vida é difícil, então a gente quer ter uma segurança e daqui a pouco o bebê tá aí com certeza. Já que ele tá com esse corpão, porque eu vi uma foto que ele tá com o bração, tá? Você como esposa, que já fez, já posou nua, fez fotos sensuais, você deixaria o Belo? Nua? Não, nua ele falou que não vai. Eu ia achar o máximo. Olha, são as fotos mais sensuais. Olha, eu super apoio, não, o Belo não é muito tirar foto não, se vocês soubessem, pra botar uma foto com ele, o sacrifício que é, eu tiro uma foto, ah não, não tá boa, minha blusa tá amassada. Tira outra foto, ah não, porque eu tenho um fio de cabelo que tá arrepiado. Eu tinha, tipo, 50 fotos pra poder botar uma. Então pra fazer um ensaio com ele é muito difícil. Ele demora muito, e assim, mas eu apoio, eu acho que ele tem que fazer um ensaio sensual, aproveitar que é uma fase que ele tá de bem com a vida, de bem com ele mesmo, com a autoestima lá em cima, tem que fazer. Eu acho que as fãs vão agradecer, eu tenho certeza que elas vão adorar umas fotos, assim, sensuais, mostrando, tá de tanquinho, tá com o tanquinho melhor que o meu, acho que tem que fazer. Belo, mostra o seu tanquinho para o Brasil. Ele mostrou pra mim, mas a gente não gravou. Pois é, ele mostrou só pra você, que ele não mostra pra ninguém. Lá atrás, há um tempo, saiu que eu conversei com você sobre um livro, uma biografia que ele ia fazer. Que fim levou isso daí, Graça? Verdade, eu até vi essa semana, né, que teve uma, assim, eu só assisto TV Fama, né, gente? Aí eu vi a entrevista dela e ele falando do livro. Na verdade o livro já está pronto, eu não li, ele não deixou, mas aí ele fala que conta a vida dele toda. Mas ele tá tão focado, assim, na carreira, então ele acha que é muita coisa uma em cima da outra. Ali naquele livro, a gente, ele fala que ia contar tudo, inclusive uma passagem dele com a Viviane. Claro, eu acho que faz parte. Você tá sabendo que ela vai fazer uma novela? Tô, claro, quem não tá sabendo? Vai contar a vida dela e que tem até cenas em que ela vai ter que... Fazer uma visita e tal, eu acompanho. Ele tá sabendo disso também? Vocês pretendem assistir a novela? Olha eu criando, criando confusão. Não, não é confusão não. Eu não sei se ele tá sabendo, eu acredito que ele esteja sabendo, porque é notícia, né? A gente tá sempre ligada e tá sabendo, a gente não conversou sobre isso. É tanta coisa pra falar que a gente acaba esquecendo. Eu, com certeza, assistirei a novela, porque eu, quando tô em casa, sou daquelas dona de casa, me assisto novela, eu gosto de novela. Então, eu vou assistir sempre que estiver em casa. Eu acho que é um projeto bem bacana pra Viviane. Eu espero que ela realmente mostre que uma mulher bonita, gostosa, do Sam, também pode ser uma boa atriz. Eu acho, assim, que falar da história dos dois é super normal. Foi uma história que todo mundo acompanhou, uma história difícil pra ambas as partes. Então, eu não vejo problema nenhum. Mas eu não acredito que o Belo vai assistir, não, porque ele não gosta de ver novela, ele só joga videogame. Mas, com certeza, ele tá ciente do personagem que ela vai fazer. Com graça, e pra encerrar, você continua em São Paulo desfilando ou não? Continuo. Foi maravilhoso desfilar em São Paulo. E agora a gente vai morar em São Paulo, né? A gente tá mudando pra cá, mês que vem. Mas, volto pro Carnaval do Rio, hein, gente? Já tem a escola? Já tem uma escola, não posso falar, porque tem toda essa troca de presidência.